Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês alguns exercícios pra trabalhar aquela gordurinha, sabe? Que fica aqui, ó, atrás, embaixo do sutiã, aquela gordurinha que incomoda. Você vai precisar só de uma toalha. Gente, olha só! Vou usar a toalha pra quê? Eu vou passar a toalha em volta de uma grade, do portão da sua casa, de um poste pra você treinar o ar livre, seja lá o que for, tá? É importante uma coisa. Tem que ser um lugar seguro, bem firme, tá? Pra não ter perigo de você se desestabilizar e cair. Então vem cá! Esse é o primeiro exercício. Então eu vou passar um pouquinho pra baixo aqui do meu ombro, tá? Na altura. Vou pisar pra frente. A distância da parede tem que ser pelo menos um pé. E você tem que ficar penduradinha. Então, vou puxar e voltar. Vou tracionar o meu corpo e voltar, aproximando as escápulas aqui atrás, tá? Fazendo esse movimento aqui, ó, de contrair as costas, tá? Esse é o primeiro exercício. Pros próximos, você vai precisar de um colchonete. Então vamos começar? Então, pega essa toalha, passa em volta da grade, segura na pontinha da toalha bem firme, pisa pra frente, se pendura, trava o abdômen, faz um mini agachamento e vai lá. Quinze vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Lembrando, seis, de contrair. Sete, oito, as costas, tá? Nove, dez, tá quase. Fica firme comigo. Doze, treze, quatorze. Só mais uma. Aí, perfeito. Agora a gente vai pro colchonete, tá? Então agora, gente, colchonete. Colchonete tá aqui, você vai deitar com a barriga pra baixo. Apoia a barriga no chão, né? Abre os dois braços, pés grudadinhos no chão, levanta o tronco. Nessa posição, você vai ir de um lado pro outro. Esse é o avião. Então a gente vai contar dez vezes. Assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí, deu. Terceiro exercício. Você vai estender os dois braços à frente. As duas pernas são estendidas lá atrás. O que você vai fazer? Levantar a perna e braço ao mesmo tempo. É difícil. Talvez você não consiga sair tanto do chão. Mas tem que tentar. Então vamos lá. Vamos juntinho. Prepara e vem. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui também são dez vezes, tá? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E olha pra mim. Pra terminar a nossa sequência, coloca as mãos na cabeça. E você vai fazer esse movimento aqui só, de insistência. Levantando o máximo que você puder. Tá? Então, insiste. Fica até morrer. Insiste aí. Carol, mas tá trabalhando tudo, tá? Até embaixo, até a região da musculatura da sua lombar. Dá seu máximo. Aguenta. Vai doer. E a hora que você não aguenta mais. Que já tá chegando a minha hora. Aí você... Aí você... Ai... Relaxa. Relaxa. Pelo amor de Deus. E essa foi uma única série. Aí você vai descansar 45 segundos. Vai fazer o quê? Vai pegar a sua toalha. Vai passar novamente. Em volta da grade. Pisar pra frente. E... Se mandar. São quantas séries, Carol? São três séries. Tá? Então, primeira grade. Depois o colchonete. No colchonete a gente fez três exercícios, né? Então, você vai fazer isso tudo três vezes. Seu treino de costas está completo. E você pode fazer em qualquer lugar. Você não precisa ir pra academia pra treinar. Você pode usar uma toalha. Um colchão. A grade do seu portão. E é lá. Tá treinado. Do lado de cá, tem alguns vídeos que você pode clicar e complementar seu treino. Aqui, ó. Tem uma bolinha com minha foto. Clica, se inscreve. E não esquece de apertar a campainha pra receber as notificações. E, ó. Já quero agradecer desde já. Muito obrigada pelos comentários. Eu adoro receber as mensagens de vocês, tá? Continue comentando. E esse treino aqui você vai fazer até jogar toalha. Até a próxima. Até a próxima.